Um dia ele vai ter o trono e grande poder Mas por enquanto tem ainda muito o que aprender Ele é imperador, mas é amador Saca só o estilo da criança Exato! Vai lá! Mas pode cusco, ele vai saber Como é que é seu ABC? Não vai ser fácil, para! E acabar com ele, não é? Ele é legal e sabe se apresentar Tem a ajuda de uma gata na hora de estudar Mas pode cusco, ele vai reinar Cada vez que o sinto realiza Os seus amigos unidos Te ajudam nos perigos Galera, pensei que o desenho fosse só meu Solé terminou-me outra vez Galera, pensei que o desenho fosse só meu